Confira agora 5 cantores Que gostam de torar o pau na cachaça Já apareceram bêbados, já cantaram bêbado em cima do palco e etc Roda a vinheta aí Tô fabricando um arambique Tô feliz demais Aô, Antônio Bonito Bom, eu sou o Miuri Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no Canal TV Meu Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil Brasil Bebo bastante também, eu gosto de tomar uma Já fiquei bebendo também É um vídeo mais diferente Mais leve, né Para as pessoas darem risada, não pelo lado negativo da coisa Eu fico com o lado negativo Porque eu que cuido do bebo, né Então galera, já deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal e comenta aí Qual artista pra você é uma cachaceira do Brasil Antes de começar o vídeo, a gente tem que fazer essa indicação aqui Que combina muito com esse vídeo, né A música Alambique Do cantor Júlio Lima Confira o trechinho aí, rapaz Tô fabricando um alambique Tô feliz demais Tô bebendo todas pensando que ela me faz Tô feliz demais O cara já canta bebo, né Ô Júlio, manda um alambique desse pra mim aí, rapaz Não, ele tá fabricando alambique Ele tá dono da fábrica Meu Deus, então por isso me manda pra nós Bom galera, a gente tem que apoiar os artistas que estão começando, né Sempre a gente coloca indicações e vocês sempre apoiam a gente Então a gente vai colocar o link na descrição do Júlio aí Quem gosta de um alambique, gosta de uma cachaçinha É bom, vai escutar, tomar uma Escutando, não é verdade? É, e a música é um estilo bem diferente A galera é um sertanejo mais bruto, né Então pra galera aí do bruto Pode ir lá e confere que é qualidade Coloca aí, ó Vim pelo TV meu sertanejo Vamos mostrar a força, rapaz, do nosso canal Beleza? Bom, já pra falar dos pingustos cachaceiros, né Mais do que eu, impossível falar, né Porque a Juliana não toma nem refrigerante Não mesmo, não tomo não É verdade, eu não tomo refrigerante Toma nem cerveja, Juliana Então é bom namorar com pessoas assim Que sobra tudo pra gente, não é verdade? Sobra pra mim Gente, tem cada história minha com o Miller bêbado Que eu não sei porque eu ainda tô com ele Porque é cada sofrimento que eu já passei Ô meu amor, por isso que Já pensou nós dois bêbados? Nossa, eu ainda tô viva ainda Pra começar, rapaz Vamos colocar aí o Gustavo Lima Ele cantou, ele fez o show E após o show Ele ficou lá cantando com a galera Prozeando Refletindo Refletindo Ficou muito engraçado Hoje em dia o Gustavo Lima já é pai de família Já é totalmente diferente, né É, gente A gente não vê mais esse tipo de comportamento Do Gustavo Lima nos palcos agora Porque ele tá em outra fase da carreira dele A gente já falou isso em vários vídeos Então isso foi numa fase um pouco mais assim Que ele não tava tão em evidência, né Como está hoje É muito legal colocar Coloca aí, depois coloca ele imitando Eduardo Costa É muito engraçado Roda aí Diretoria Ô, vossa sala do diretor É quem fala é Eduardo Costa É só muito mais Todo mundo aí Gênero Bom, não é feriu, ó O tentinato Se a tia eu dediquei Bota dez vezes o seu prato Entre os dois Bom, pensar que era por mim E aí chorar, mas Se feriu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim O nosso caso Na verdade Só nos restam É coração Acorda o posto Aprendi A ser amor Pra te ter E se sentir Na mão Enquanto eu Amava a força E me enganava E compre igual Que sabe a gente Vai ligou Onde É É É É É É Que legal O que é que é isso O prefeito ligou pra nós Aqui pra parar a música Esse prefeito É o prefeito velho Ou prefeito novo Esse prefeito é religião Não Vota nele não A única coisa que a gente quer Aliás As únicas Coisas Pera aí Deixa eu falar aqui Pera aí Pera aí Deixa eu falar Pera aí A única Oi O mundo anda tão Já tão estranho As coisas andam tão estranhas Nada funciona É um país que não funciona É uma cidade É um governo que não funciona E agora a gente tá perdendo Nós estamos perdendo Até o nosso direito De se divertir Entendeu? Próximo O trem já tá tudo complicado Se nós não puder cantar e tomar uma Na pão mudada aqui Então na próxima Votem em mim Que vai ter festa Todo final de semana E liberado Tipo Porra Hoje é domingo Ninguém vai trabalhar O que que tem na campeã Até as 10 da manhã Deve ser muito legal Assim Ser próximo do Gustavo Lima E ver ele Tão assim A vontade É verdade É difícil a gente ver isso É difícil Hoje ele é uma pessoa Que a gente vê uma seriedade Um profissionalismo a mais Ali Ah não é novidade pra ninguém O próximo é o Eduardo Costa Ele é tão cachaça Ele é tão cachaça É porque ele fez uma cachaça Com o nome do projeto dele Que é o Cabaré Ele e o Leonardo E falam que essa cachaça É muito boa Eu não sei diferenciar Nenhuma cachaça Verdade Falam que é muito boa Essa cachaça Mas falam que ela é boa E ela é tipo Cara Ela tem um valorzinho Um pouquinho mais alto E vamos colocar um vídeo aqui O Eduardo Costa Bêbado Junto com outro Bêbado Cachaça Também Que é o Antony Da dupla Antony e Gabriel Confere esse vídeo Que é muito engraçado O amor não acabou Ô véi Vou ter que parar Não tô aguentando Pra cantar não Não faz outra Já cantei todas Já cantei todas Bicho Você tá louco Não tô aguentando Eu já perdi minha voz Ô louco Ô véi Sou seu amigo Mas aí você tá abusando Mais uma só Só mais uma A última A última Puta que pariu Você é louco Meu irmão Pô ajuda aí Eu aqui Tô aqui triste Você é maluco Só mais uma São quatro horas da manhã O moço quer dormir Tá todo mundo aqui Cansado Mas a última Eu imploro A saideira Antony Vamos entrar Só pra até acabar O recinho Antony Vamos entrar Já bebi um linho de pinga Já bebi meio linho de pinga Pra você Vai entrar outra Vou cantar só um pedacinho Agora Não vamos entrar Depois dessa Promete Tá bom Vai Então brinda Brinda só uma Mais uma Aô carai Agora é nóis É Sofrida 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 Vai lá Eu duvido Nossa Essa é boa Que você não me ama Eu duvido Toda briga de amor É assim Ô Vambora agora Vambora Fred Vambora Fred Até o Fred Você viu o Fred O Fred Estamos entrando mais no frio Vambora 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 Vou tentar Abraça aqui Vambora Vambora Levanta aí Pera aí Só Levanta Quando eu te levantei Dezida Agora eu vambora Faiado Que pariu Vambora Vambora Viado Cachaça Saúde Saúde Inferno Vambora Vambora Coração Despedaçado A tristeza Moria A tristeza Moria É uma dor Que nunca Passa É uma dor Que nunca Passa A de desmojar A vontade De chorar A tristeza No meu peito A tristeza No meu peito É uma dor Gente O Anthony Ele criou Meio que um personagem Né É Não sei se ele bebe Tudo isso mesmo Né Ah Eu acho que não Porque ele tem Ele tem shows Tem uma carreira Né Tal Eu acho que é mais um personagem Pra galera Mas o personagem Que ele criou É muito legal Muito diferente São personagens assim Que faz o sertanejo É Vertentes diferentes Ter artistas diferentes Que você tem vontade De acompanhar Sabe Sim A gente tem um amigo Daniel Galo Que ele imita o Anthony Só que eu acho que o Anthony Não toma de verdade Ele toma Não sei como ele não tá vivo ainda Eu acho que o Anthony Toma de verdade sim Só que ele No show Parece que ele toma Toda hora Mas acho que não é assim Que funciona Inclusive o perfil do Anthony É muito criativo Também tem o apoio Do Fernando Albuquerque Legal colocar aqui Confere lá também No Instagram do Anthony Que tem muita postagem Criativa sobre cachaça Pessoal Lembrando Que todas as pessoas Que a gente fala aqui Claro que tem É uma bancada Às vezes Quando é uma dupla E o cara fica bêbado E o outro fica sobra É bancada Eu acho Só que A gente quando tem a oportunidade De ir no camarim De algum artista A gente vê muita bebida É meio que normal No sertanejo Sim Muita bebida lá disponível Tanto pros convidados Quanto pro artista Então isso são momentos pontuais Não é que sempre Aquela pessoa tá daquele A gente não tá chamando Ninguém de alcoólatra aqui É só pontos engraçados O próximo rapaz Isso aqui O Bruno Acho que foi a única vez Que apareceu ele bêbado Em cima do palco Que foi ele zoando lá O Mahone Meu Deus do céu Isso foi muito engraçado Essa cena Rapaz Roda aí Música Música A internet gente, quando travar vai acontecer isso mesmo A internet gente, quando travar vai acontecer isso mesmo Gente do céu, e eu tenho o Bruno como uma pessoa muito séria Juro pra você, eu teria medo de chegar, conversar com ele E ver ele bêbado é muito engraçado Próxima dupla rapaz, dupla não né Cantor, o Jatsun rapaz, ou o Jatsun também Os dois gostam de tomar uma Mas o mais engraçado foi esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês Ele pedindo desculpa pras pessoas Porque ele não aguentava cantar E ele falou que ia retornar no próximo dia Pra fazer o show tudo de novo Vou deixar uma moda assim Eu vou deixar cantando Eles E amanhã tá combinado Aberto 17 horas, 5 horas da tarde Já desechado, o Jatsun vai tá aqui Eu garanto que vocês que eu vou tá aqui de novo Tá bom? Ah gente Não posso fazer nada Cês me desculpem Cês me desculpem Tá bom? Vou cantar essa moda aqui Deixar isso aí inteiro Se vocês quiserem cantar comigo Me desculpem Só posso pedir isso Desculpem Tá bom? Meu irmão é gente igual vocês Pode passar mal Vocês não passam mal não Não dá dor de barriga Ninguém não Cadê a dor de barriga de vocês? Porra Canta comigo isso aqui Eu vou amanhã cantar 5 horas da tarde Eu e meu irmão Tá bom? Tamo aqui de volta Me grata Quer ver eu? Quer ver Outro que gosta de tomar uma aqui Pra finalizar O Jorge Da dupla Jorge e Matheus Esse gosta de tomar uma hein rapaz Meu Deus do céu Eu acho que agora Ele deu uma parada Porque Alguém deve ter puxado A orelha dele Mas a gente já viu Várias situações Que o Jorge Ele estava Alto Um pouquinho acima Da média ali Inclusive Vamos colocar um vídeo dele Enchendo o saco do Matheus Matheus Deu uma nele ali Vamos colocar aí É o seguinte É o seguinte A menina está aqui do lado Tem uma chopeira Eu não posso beber um gole Eu sei que a minha fama é ruim Mas Você vai me ajudando Tá com sede, parceiro Quer um, quer um Quer um, quer um Levo muito Geladinho Não, estou de dieta Obrigado Está magrinho, porra Muito obrigado Ninguém joga para você, bicho Não cabe Não cabe Não cabe Nem na minha Não cabe Ô, bicho Não cabe Ninguém tem o mesmo nome Do chapéu do Matheus Nem do meu Minha cabeça é tipo A língua do Jorge É o quê? Tipo a sua língua Grande pra caralho Bora, sim Essa foi a melhor É grande mesmo O Matheus é outra pessoa Que eu tenho medo Assim, se for pra conversa Se eu ver ele ali Eu deixo ele ali mesmo Porque ele tem uma cara de sério Imagina ele Mas falam que ele é legal Imagina ele puto com o Jorge É, pessoal Mas o Jorge Mesmo bêbado Ele faz um show Pelo menos quando a gente estava Faz um show muito bom Tem pessoas que falam Que ele começa a tropeçar um pouco Nas letras, na música Mas mesmo assim O bichinho canta muito Tá no sangue, né, rapaz Então, galera Deixa o dedo no like Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo mais contraído Pra vocês darem risada com a gente Se inscreve no canal Se você apareceu Caiu aqui de paraquedas No primeiro vídeo Se inscreve no canal Deixa o dedo no like Comenta aí Qual que é o cantor Que você acha Que é mais cachaceiro do Brasil E aí, pessoal O que vocês acham? Se vocês fossem cantores Vocês iam beber mesmo Pra perder a vergonha Eu ia Soltar a voz Ou ia ficar mais de boa Com medo de cair no palco Às vezes, né Falar uma besteira O que você ia fazer? Ah, cara Aquele cantor certinho Que fica ali Não tem muita graça É legal Quando o cara Não direto Aparecer bêbado Mas um ou outro Faz um marketing É massa Eu acho massa Você ia beber junto Você ia vaiar O que você ia fazer? Me conta aqui nos comentários Fumam Fumam